Coritiba 2004, camisa de papel. Impressionante como uma camisa que tem tanta tecnologia, como essa de Adora, ela pode ser tão, 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 tão frágil. Pra começar, essa é a famosa camisa das bolinhas mágicas. Como essa é uma camisa de jogo, essas bolinhas mudam de cor de acordo com o suor do sujeito. Realmente muda mesmo, acho que elas ficam mais avermelhadas, ou não sei, essa aqui foi lavada, então não sei se funcionam ainda as bolinhas mágicas. Ou elas eram verdes e ficavam vermelhas, ou vermelhas ficavam verdes, era alguma coisa assim. E uma camisa simplesmente linda, uma camisa pretona, com apenas dois fios aqui das cores do Coritiba, o branco e o verde, e aí acaba a coisa bonita. Eu acho interessante também a gola de padre bonita, a manga bonita, veste bem, essa aqui é um modelo bem grande, e o modelo bem grande delas hoje veste um M, quase um G, não mais do que isso, o tecido estica, acabou. Agora tem a parte ruim, qualquer coisinha, não sei o que tinha nesse tecido, que qualquer coisa grudava, grudava nele, assim, qualquer, se você fosse escovar o dente, cair a sua pasta de dente aqui, como esse aqui caiu aqui, esse aqui, difícil de sair, não sai. Então, qualquer coisinha, essa camisa está conservadíssima, em vista de como ela se autodestrói fácil. Parece aqueles negócios, vou marcar cinco segundos, vou me autodestruir essa camisa. O Coritiba é pintado, uma pintura frágil, essa camisa aqui, se ela foi lavada duas vezes, é muito, porque se ela tivesse sido lavada mais vezes, o número não resistiria. É um número pintado, de adora, e todo mundo que já teve essa camisa de adora, esse modelo, o modelo do Palmeiras, sabe que isso aqui não dura absolutamente nada. Você não pode comprar uma camisa dessa pensando que você vai usar, a não ser que você queira destruir a camisa. Tanto é que esse patrocínio Optium Telecom, ele já está meio aqui, já está meio como a gente chama no colecionismo de quebrado, né? E eu fico fazendo assim nele, sai um pouquinho dessa tinta branca, na minha mão. Vejam vocês aqui as bolinhas mágicas aqui, ó. Essa bolinha aqui, ela está também, ó, ela é pintada, sei lá o que é que ela tem, e já está também sumindo. Outra coisa, essa camisa perdi a cor muito fácil, principalmente o verde. Vejam a diferença, o escudo está numa cor legal, o preto está numa cor legal, o verde já está aqui sumindo. Então, quem compra, quem é colecionador, quem gosta do coxa, quem gosta de camisa linda, acho que esse é o terceiro uniforme, que compra para guardar, beleza, mas para usar definitivamente, esse não é o modelo mais indicado. É isso aí, muito obrigado.